E coloca-se. Vamos à partida. Estou pronto? Atenção. Oi, dá a partida para o segundo par. O pulou escapado. O quatrino tirou dois e três. O Kipk em segundo. Punta Arenas. Aparece em terceiro. Em quarto, Last Road. Em quinto, Nocturne. Em sexto, Dono e Cassio. Em sétima, Tua. Quadro Negro. Na última colocação, Oxalá. Passam da primeira para a segunda metrada. Reto oposto, favorito. O Kipk vai livrando o cabeça. O quatrino em segundo. Punta Arenas. Em terceiro, Dono e Cassio. Em quarto, em quinto. Vai se atrasando já para a sexta. E para a penúltima, Last Road. Vamos passando para a seta dos novecentos. E Kipk vai livrando um corpo inteiro. O Punta Arenas. Em segundo, Dono e Cassio. Lá por fora, avança sobre o quatrino. Na luta pela terceira. Em quinto, Quadro Negro. Em sexto, Last Road. Em penúltimo, Nocturne. Em último, afastado. Oxalá. Vamos passando da primeira para a segunda metrada. A grande curva, Kipk tem pequena vantagem. Punta Arenas em segundo. Dono e Cassio. Vai se aproximando em terceiro. Em quarto, Quadrino. Em quinto, Quadro Negro. Em sexto, por dentro, atua Nocturne. Em sétimo, aberto. Last Road. Último, Oxalá. Toro da coroa, chegada. E entram pela reta final. Kipk e Punta Arenas. Punta Arenas e Kipk vai se aproximando. Dono e Cassio. Pisar a seta dos quatrocentos. O Kipk tem vantagem. Um corpo inteiro. Aqui por fora, Punta Arenas ainda em segundo. Dono e Cassio. Fazer o Mães em terceiro. Pisar a seta dos trezentos. E Punta Arenas em curta. O Kipk é o ponteiro. Meio. Fazeram muitas mães, hein? E a Punta Arenas avança. Dono e Cassio em terceiro. Quadrino em quarto. Lá por dentro, o Kipk avança. Punta Arenas. Kipk e Punta Arenas. E o Dono e Cassio aqui por fora. Na ponta, Kipk. O Punta Arenas em curta. Dono e Cassio manhoso. Na ponta, Kipk. Com o corpo inteiro. Punta Arenas na dupla. Cruzam a faixa final. Kipk com Punta Arenas. Dono e Cassio. Nocturne. Oxalá. Quadrino. Quadro Negro. Até last round. Tá aí, vitória.